A cama arrumada já tá com as horas contadas Por que hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa? Com a mão, com a sardinha, com a mão, com o cheirinha Com o fim, seja só onde quer ir Com a mão, com a mão, com o cheirinha Com o fim, seja só onde quer ir No quarto, na sala, no carro, para Jovem que eu tô pronta, pro doma, doma, doma No quarto, na sala, no carro, para Só vem que eu tô pronta, pro doma, doma, doma Com a mão, com a mão, com a mão, com o cheirinha Com o fim, seja só onde quer ir Com o fim, seja só onde quer ir A cama arrumada já tá com as horas contadas Por que hoje eu não volto sem ninguém aqui na casa? Com a mão, com a mão, com o cheirinha Com o fim, seja só onde terminar Com a mão, já te levanta Se me levanta no fim, seja só onde quer ir No quarto, na sala, no carro, para Só vem que eu tô pronta, pro doma, doma, doma No quarto, na sala, no carro, para Só vem que eu tô pronta, pro doma, doma, doma Com a mão, já te levanta no fim, já te levanta no fim, já te levanta no fim